Olá, bem-vindo ao canal do meu jeito 7. A receita de hoje vai ser pavlova com morango. É muito bom. É uma receita muito fácil de fazer, com poucos ingredientes. Começar por bater 4 clara com açúcar. Adicione um pouco de gremor de tártaro. Vai ajudar a ter mais consistência. Uma colher de sopa de amido de milho. E uma colher de chá de baunilha. Não se esquece, o merengue tem que ser batido até ficar branco e brilhante. Não se pode untar os tobeleiros com manteiga quando se faz pavlova ou merengue. Por isso põe um bocadinho no preparado, só para segurar a folha de papel. Coloco este preparado no tobeleiro de ir ao forno. E levo ao forno a 120 graus por uma hora e meia. Levo muito tempo no forno, mas o resultado final vale a pena. Eu adoro pavlova com morango. É mais uma receita para o verão, mas eu gosto muito e faço a qualquer altura do ano que eu encontrar morango. Se gostar dessa receita, por favor ponha um gosto para avaliar o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigada. Fica crocante por fora e fofinho por dentro, do jeito que eu gosto. Coloca a nata batida por cima e depois os morangos. Se preferir, povilho com um pouco de açúcar em pó. Delicioso. Muito bom mesmo. Tchau. 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 Tchau.